Os roteadores C6VPN da KEB são usados para conexão segura a PLCs e IHMs em uma rede remota. O roteador foi projetado para aplicações industriais, por isso conta com uma proteção metálica e não plástica. Ele é operado com 24V DC e fixado a trilhos DIN. A porta WAN é conectada à internet e a porta LAN é conectada à rede local. Uma porta USB permite a instalação de configurações prévias. A conexão a PLCs antigos é possível através de uma porta serial. Uma entrada digital pode ser conectada a um interruptor ou chave para exigir permissão física e local antes da conexão remota. As saídas digitais informam que o roteador está em modo de transmissão. O roteador está disponível em duas versões, uma versão básica e uma versão com conexão por sinal de celular. A versão celular opera com sinais 3G e 4G. O roteador permite armazenamento de dados na versão IHM. 4 GB de memória estão disponíveis para armazenamento de dados e os dados podem ser exportados em diferentes formatos. Alarmes podem ser criados e notificações e dados podem ser enviados por SMS ou e-mail ou para a nuvem. Para ambientes com alta temperatura, existe uma versão especial. A KEB oferece mais de 40 drives para as principais marcas de PLCs, como Alan Bradley, Siemens, Schneider e KEB. O roteador KEB é fácil de utilizar e de instalar. Ele funciona desta forma. Um usuário com o software Connect inicia uma conexão a um roteador pré-configurado através da rede mundial de servidores KEB. Neste mesmo tempo, um roteador remoto faz uma conexão a um servidor através de uma conexão de saída ou por celular. O servidor autentica o usuário e o equipamento e cria uma conexão entre os dois. Em seguida, uma conexão VPN é estabelecida entre o usuário e o equipamento remoto. O usuário tem agora acesso ao PLC e aos outros equipamentos conectados nesta mesma rede. O roteador C6VPN e a plataforma da KEB oferecem conexão remota segura. A plataforma da KEB foi auditada e certificada IEC 62443. Entre em contato com a KEB para mais detalhes de como você também pode estar conectado. O usuário está na frente e certificado A que está conectado com a KEB para mais detalhes de como você também pode estar conectado. Aização para mais detalhes de como você também pode estar conectado. A senhora a ONG é um trombola e a pessoa com as escalas de forma de se acertar.